Beleza, quem era o líder da Akatsuki? Hum... O Pen. Tá, e quem foi o primeiro amigo do Naruto? É... O Sasuke. Errado. Qual o nome do melhor amigo do Itachi? Hum... Shizui. Stitch, de quem o Naruto gostava no clássico? Hum... O Sasuke. Errado de novo. Quem foi o primeiro portador do Dez Caldas? Hum... A Kaguya. Certo. Quem é o maior vilão de Naruto? É... O cara que negou o pão pro Nagato. Neta e canta se...